Atento. Já todos fomos surpreendidos com questões como os peixes têm sede, o sol apaga-se, as dúvidas das crianças na idade dos porquês são difíceis de responder, mas alguém pensou em si. Em si, olha, em mim, que tenho uma criança de 4 anos e que me faz perguntas que eu nem sempre sei responder, e portanto decidiu dar-nos uma ajuda. Vou apresentar os convidados para esta conversa. Isabel Castro Silva, coordenadora do projeto Trocado por Miúdos. Olá Isabel, muito boa tarde, bem-vinda. O Manuel Matias, da Associação Aldeias de Crianças S.O.S. Olá Manuel, bem-vindo também. E o Dr. Pedro Vaz Santos, psicólogo clínico. Olá Soutor, muito boa tarde e bem-vindo a esta conversa. Oi Isabel, eu para já, a Isabel vai explicar obviamente este projeto, mas eu como mãe tenho que começar por lhe dizer muito obrigada, porque nas idades dos 4 anos sem o meu Filipe, quantas vezes eu fico pendurada nas perguntas porque não sei o que responder. Fale-me lá de como é que nasceu este projeto que é tão interessante. Bom, eu tinha um livro dos porquês em miúda e agora que estou na porta editora pensei que sendo uma editora escolar, com muitos contactos nas escolas e com professores e com alunos, que seria fácil juntar as duas coisas. E assim aconteceu, porque realmente o projeto correu muito bem. E o livro acaba por ser uma recolha de perguntas de crianças dos 6 aos 12 anos, portanto, perguntas reais das nossas crianças portuguesas, que recolhemos através de um site. E as perguntas depois foram respondidas por especialistas das mais diferentes áreas. Vocês têm um painel de especialistas extraordinário! É verdade. De luxo! Por grande generosidade dos próprios. Foi, surpreendeu-me a mim, e foi muito gratificante também por isso, mas conseguimos contactar pessoas que são grandes especialistas nas suas áreas. Exatamente. Como o professor Alexandre Quintanilha, a professora Teresa Lago, o João Canis, o realizador, a Alice Vieira, a escritora, etc. E conseguimos que eles realmente participassem. Mas sabe o que é que eu achei mais surpreendente, Isabel? É que para além de terem conseguido este naipo de especialistas, eles conseguiram uma coisa que não é fácil, nem sempre é fácil, escrever numa linguagem simples e acessível, que depois nos ajude então a trocar por miúdos para os nossos filhos. Porque se fosse uma linguagem muito complicada, nós depois ficávamos a patinar nessa mesma explicação. Portanto, também não acabava por não ser útil para ninguém. E eles lá explicaram isto de maneira clara. Sim, e é um teste muito complicado. Quer dizer, é muito difícil explicar coisas de maneira muito simples. Oh, Soutor, eu tenho que lhe perguntar uma coisa. E mais uma vez, bom, eu demito-me do papel de apresentador agora, se não se importam, e vou só assumir o papel de mãe. Está bem? É mais simples, porque assim eu fico mais à vontade. Soutor, nós não podemos responder aos nossos filhos quando a pergunta é aquela pergunta que vem na sequência de mais 10. A 10 nós até respondemos, mas à décima primeira já não conseguimos. Eu pergunto, podemos dizer, é sim porque é? Ou porque sim? Eu acho que depende muito, muito, muito do tema que se está a falar, não é? Mas agora também acho que o bom ou o bonito deste livro também é notar que realmente os pais não têm a obrigação de responder a todas as perguntas. E há pouco nós falávamos entre nós um pouco, falava com a Isabel, a dizer, realmente nós adultos, de alguma maneira, perdemos a coragem de fazer algumas perguntas simples. E porque se calhar ficamos com alguma vergonha, não sabemos alguns assuntos. É verdade. E aqui o que me parece mais importante é nós não temos vergonha face aos nossos filhos se nós por vezes não sabermos responder. Agora, acho que é importante procurarmos respostas com eles. E por vezes há coisas que é porque sim que nós não temos que saber a resposta. E de vez em quando há conversas que não têm que continuar, como é evidente. Têm mesmo que ficar por ali. Já vamos perceber a presença do Manuel aqui e das aldeias SOS. Mas eu lançava já o primeiro desafio, Soutor. Vamos ouvir as perguntas dos pequenos e ouvir as suas respostas naturalmente. Por que é que os portugueses conseguem falar outras línguas bem e as outras pessoas de outras línguas não conseguem falar bem português? Ora, Soutor, então por que é que nós somos poliglotas e os outros não são? Eu acho que o fantástico da pergunta é, primeiro é repararmos como é que os miúdos tão novos têm uma sensibilidade tão grande para as questões da comunicação e da fala. É verdade. Eles estão muito preocupados como é que nós comunicamos uns com os outros. E as pequenas diferenças sinalizam de imediato. Lógico que há imensas explicações técnicas, muito têm a ver, e eu não sou especialista da área, mas penso muito nos colegas de trabalho de terapia da fala, tem muito a ver com a aquisição dos sons de fala, que na nossa língua é muito rica. Nós temos uma série de sons de fala e outras línguas a variabilidade dos sons de fala são menores. Portanto, na aquisição de segunda línguas há diferenças, obviamente. Mas eu sublinho esta particularidade, que eu acho que é fantástica dos miúdos, que é esta sensibilidade a reparar como é que as pessoas falam, como é que as pessoas comunicam. Porque muitas vezes o que eu vejo na clínica são miúdos que de alguma forma são discriminados. Ou que têm gaguez, ou porque falam de outra forma, ou porque são menos expressivos, ou porque a comunicação verbal não é tão constante com a comunicação não verbal. E, portanto, há aqui uma preocupação e é muito interessante como os miúdos estão tão preocupados. Vamos a outra pergunta. Porquê é que nós não podemos sair de casa com um desconhecido? Porquê é que nós não podemos sair de casa com um desconhecido, doutor Pedro? Eu sei a resposta, mas o que eu quero ouvir lá de mim. Acima de tudo, nós ensinamos aos nossos filhos, desde muito pequenos, o que é que é seguro e o que é que não é seguro. E porque nós esperamos que os miúdos, numa idade muito, muito, muito pequenina, consigam discriminar as pessoas de referência, as pessoas de preferência, dos estranhos. Nós, quando os bebés são pequeninos, dizemos que há uns bebés fáceis, que vão com todos. Mas o que é natural, obviamente, é que durante o primeiro ano de vida, os bebés claramente prefiram as figuras conhecidas, a mãe, o pai, aos estranhos. E isso é ensinado pela segurança dos miúdos. E, portanto, na prática, o que nós estamos a ensinar aos miúdos é a distinguir e a fazer escolhas. Porque quando eu lhe coloco, ouvimos estas questões, aliás, doutor, a questão não é o doutor estar a responder, até porque há algumas aqui perguntas que não são da sua área. Nem vou responder. Exatamente. É como é que nós explicamos isto aos nossos filhos? Porque eu encontrei algumas perguntas aqui feitas pelos meninos, eu não faço a mínima ideia, não sou da área da ciência, eu nunca estudei o espaço com o pormenor com que eles querem saber e, portanto, há coisas que nós não sabemos responder. E, quando assim for, se calhar respondemos como o doutor disse no início. Olha, eu vou procurar informação, o pai não sabe, vai tentar saber. Ficamos por aí, não é? Principalmente, mas o que eu acho que é importante é nós validarmos sempre este interesse dos miúdos a quererem saber mais. Portanto, este gosto dos porquês, este gosto da investigação científica, este gosto por perceber o que é este mundo, para onde é que vamos. Mesmo as perguntas mais filosóficas que muitas vezes nos deixam sobressaltados, acho que estes porquês são tão humanos, são tão naturais, que, no meu ponto de vista, devem ser mesmo reforçados. Mesmo que nós não sabemos a resposta, sabemos a resposta, temos de trabalhar lado a lado com os miúdos para eles encontrarem sentidos. Mas, por exemplo, em relação a esta pergunta, doutor, do porquê é que nós não podemos sair de casa com um desconhecido, eu pergunto. Na forma de explicarmos isto a um filho, devemos, eu não vou dizer a verdade, mas dizer que o acompanhar um desconhecido pode ser perigoso, mostrar-lhe que as coisas não são tão bonitas como eles julgam, vamos pela verdade ou fantasiamos? Eu acho que se deve ir com a verdade que é compreendida pela idade dessa criança. Isto é, eu pôr uma criança de dois anos, existe uma verdade, que se calhar eu percebo que há pessoas que são perigosas e pessoas que são boazinhas. Há pessoas que nós não confiamos e, portanto, é melhor não ir. Para uma criança de nove, dez anos, a explicação pode ser muito mais detalhada, porque ela também, obviamente, tem acesso à imprensa e aos mídias. E, portanto, acho que nós temos que, de alguma maneira, ver com que criança é que estamos a falar. Agora, o que eu acho é que a pergunta deve ter uma dimensão de verdade e de autenticidade na resposta, portanto, porque é muito importante que a criança sinta que o adulto está verdadeiramente a responder. Muito bem, isso é importante. Bom, vamos a mais uma pergunta. Porquê é que nos passa? Não há gravidade e na Terra há? Ora, quando se faz estas perguntas... Doutor, não tem que responder. Isto é que não responde. Não tem que responder. Nós passámos esta de propósito. Lá está. Perguntas que, às vezes, não sabemos responder. Vamos pensar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ora bem, antes de passarmos a outra pergunta, eu queria que o Manuel Matias, que está aqui em representação da Associação Aldeias de Crianças S.O.S., e eu queria dizer que, na compra deste livro, um euro contribui para as aldeias de crianças S.O.S., eu gostava que o Manuel avivasse a memória de todos sobre esta instituição. Porque lá está, é uma associação que tem 50 anos. Vai fazer 50 anos para o ano que vem. Vai fazer 50 anos. Portanto, tem um longo trajeto em Portugal. Há várias aldeias S.O.S., mas vale a pena lembrar que aldeias são estas. Muito bem. Pois nós temos em Portugal três aldeias. A primeira, que vai celebrar agora ainda este ano, 46 anos, que é a Aldeia de Crianças S.O.S. de Bicesse, ali junto ao Estorio. É essa que eu conheço. Pronto. Depois temos a segunda aldeia, a Aldeia S.O.S. de Rupilhares, no sítio do Porto. E temos, finalmente, a terceira aldeia, a Aldeia S.O.S. da Guarda. A Aldeia de Crianças S.O.S. da Guarda. O que são estas aldeias, essencialmente? Nestas aldeias nós acolhemos, em regimes de famílias de acolhimento, crianças que normalmente são oriundas de... Famílias destruturadas. Problemáticas, destruturadas, socialmente desprotegidas, que é como nós chamamos. Crianças que nós acolhemos, que ficam sob a guarda, o afeto de uma mãe, uma mãe S.O.S., e que nascem nestas famílias com respeito e proteção, e que nascem em comunidade com outras famílias numa aldeia S.O.S. Portanto, por isso temos aldeias de crianças... O objetivo, Manuel, é de alguma forma, se possível, recuperar também a família para que a criança volte ao sair da sua família biológica? É essa a ideia também ou não? É assim. No início, a maior parte das crianças que eram acolhidas nas aldeias eram crianças órfãs. Hoje em dia, muitas crianças que são acolhidas têm os pais ainda vivos. Pais, outros famílias. Sim, tinham outras figuras familiares. E, mais recentemente, não só as aldeias, como muitas outras instituições, fazem também um trabalho de envolvimento desses pais que ainda podem acompanhar e, muitas vezes, voltar a receber as crianças de volta. Mas as aldeias S.O.S. hoje em dia não são só as aldeias. Portanto, eu estava há bocado a explicar também aqui à Dra. Isabel, que as aldeias, mais recentemente, estão a fazer um trabalho com famílias, eventualmente, que têm algumas situações problemáticas, no sentido de prevenir que essas crianças venham mais tarde a serem institucionalizadas. Ah, o trabalho de prevenção. É, é o que nós chamamos os projetos de fortalecimento de famílias, que nós, aqui em Portugal, começámos já há cerca de um ano. Temos dois polos, um em Rio Maior e outro na Guarda, precisamente, a funcionar, e com os quais proporcionamos aos pais certos determinados cuidados parentais, que em conjunto também com as autarquias, com a segurança social, com as comissões locais de proteção dos jovens em risco, fazemos um trabalho todo de parceria para ajudar os pais e os seus filhos a aproveitarem as potencialidades do decídio económico e social. Exatamente. É porque, na verdade, isso é o que faz mais sentido. Ou seja, enquanto for possível recuperar uma família e que esta família possa ser, enfim, um local seguro para criar esta criança, é sempre o preferível, obviamente. O ter que retirar a criança no seio da família é já sinal de que as coisas estão muito mal. E depois há todo um trabalho que, às vezes, é possível, outras vezes não, de recuperação dessa família. Portanto, eu quero recordar aqui os nossos espectadores que, se comprarem este livro e os que puderem comprar, façam-no, por favor, porque vão ter uma agradável surpresa. Já sabem que um euro reverte, então, a favor das aldeias S.O.S. Antes de continuar a conversa com os nossos convidados, quero recordar aqui os nossos espectadores o nosso passatempo. Recordar este passatempo que vai acontecer hoje por volta das 18h30. Já que estamos um pouco mais de tempo consigo do que é habitual, ficamos até essa hora. Ali dois minutinhos ou três antes de terminar o programa, aí vamos nós, diretos para a sua casa, para a sua casa ou para onde quer que esteja. Diz-nos a experiência que, às vezes, quem marca o número de telefone marca através de um telemóvel, entretanto sai porque tem coisas para fazer. Está no supermercado, está às compras, está no carro, toca o telefone, já nem se lembra que marcou o nosso número e, de repente, o dinheiro cai ali no colo. E hoje não cai pouco, são 10 mil euros. Cai e cai muito. O que ganhei hoje? 10 mil euros através deste nosso número de telefone. 760 100 760. 760 100 760. Recordo que, além dos 10 mil euros garantidos, eu tenho que refrisar a palavra garantido porque fico sempre com receio que os espectadores pensem que têm que ultrapassar algum obstáculo, fazer uma prova de maratona para receber o dinheiro. Não é preciso nada disso. Mas, para além disso, dizia eu, as nossas estrelas também vão dar o ar da sua graça. Uma delas vai sair, sai-lhe assim, obviamente. Faço uma pergunta. Acertou? Ganhou. Acumula esse dinheiro aos 10 mil euros. Não acertou? Esse valor acumula o nosso jackpot, que, por sinal, está muito apelativo. São 7300 euros o jackpot. O número aqui fica 760 100 760. Continua a marcar 760 100 760. Vá marcando, assim, várias vezes, várias vezes. Muito bem. Não resistem a perguntar uma coisa à Isabel. Oh, Isabel, obviamente foi necessário fazer uma triagem das perguntas, porque o livro não podia ter todas. Quantas receberam no total? 1670 e qualquer coisa. 1.600... Valha-me Deus. E, portanto, fez-se uma triagem de quantas? 700 e qualquer coisa, não foi? Ou não foram tantas? Ah, não, não. Estas já foram, são aquelas depois da triagem. Então, antes da triagem. Antes da triagem foram 2 mil e qualquer coisa. Muita coisa, querem saber os pequeninos. Sim, ou não estavam dentro das idades. Essas foram excluídas. E, portanto, no final, depois de passar bem na peneira, ficaram quantas? 1.678. E depois, no livro, 117. 117. É muito bom. 117 respostas já nos anima como pais, não é? Eu acho que já nos anima. Ora bem, vamos então ouvir mais uma pergunta dos nossos pequeninos. Porque temos sentimentos? Ai, valha-me Deus. Doutor Pedro, porquê é que temos sentimentos? Se quiser responder, doutor Pedro, não me dá a responder a nada. Esta é aquela de eu dizer, pronto, era bom estar um especialista para falar de sentimentos. Exatamente. Posso dizer sempre que quiser. Posso dizer sempre que quiser. Sim. Eu acho que nós temos sentimentos, primeiro, aquilo que há pouco falava, para podermos comunicar, para podermos falar sobre o que é que nós sentimos, sobre quem é que nós somos. E depois, porque nós falando sobre como é que nós nos vamos sentindo, sobre os diferentes estados até fisiológicos do nosso corpo, nós conseguimos-nos acalmar. Portanto, nós conseguimos-nos regular-nos a nós próprios. E crescer é um pouco isso. É que quando nós dizemos que temos de trabalhar as emoções com as crianças, temos que ensinar de alguma maneira as crianças a conhecerem-se a si próprias, conhecerem o que é que estão a sentir, darem palavras, darem nome às coisas que estão a sentir, porque nós achamos que eles ficam mais autónomos. Sim. Porque se conseguem-se a auto-acalmarem. Talvez, se calhar, isto é pelo menos um bom motivo para nós termos sentimentos. E depois, e dizer só outra coisa pequenina, pequenina, porque eu também acho que é muito importante termos sentimentos, e eu já falei de comunicar, porque é muito bom nós partilharmos o que sentimos. Sim. A partilhar aqui é importante. Exatamente. Oh, Soutor, mas há perguntas tão desconcertantes. Ora, veja esta. Qual é a sensação de estar morto? E reparem que o tamanho, ele devia ter, não sei, 5 anitos para aí. Qual é a sensação de estar morto? Ora, se ainda não passamos por lá, como é que se responde? Soutor, quer dizer alguma coisa? O que quiseres? Eu acho que esta é uma pergunta excepcional. Extraordinária. Extraordinária. Porque também implica uma resposta que eu acho que é extraordinariamente simples, mas muito forte. que é, nós verdadeiramente não sabemos. E acho que isto pode ser extremamente educativo. É, nós dizemos aos miúdos que há coisas que nós, adultos, verdadeiramente não sabemos. Que há um limite para o conhecimento. Isto limita-nos, enquanto espécie, enquanto pessoas. E acho que é extremamente educativo. Já é uma pergunta fantástica. Soutor, e há perguntas que nós sabemos, mas que não temos muita vontade de explicar. Vamos ver. Porquê que uns pais gostam dos filhos e os outros não? Não é fácil explicar isto. É. Eu também não sei... Exatamente ter esta consciência. Eu acho que há duas coisas aqui. Uma coisa é se há pais que verdadeiramente gostam ou não gostam dos filhos. Se caro não quer ir por aí. Mas há meninos e meninas, não é? Há crianças que se sentem mais ou menos gostadas, que se sentem mais ou menos preferidas. Ponto desta maneira. Cara, e isso muitas vezes é preciso tentar perceber porque é que tu te sentes mais ou menos gostado. Todos nós temos o nosso próprio medidor muito, muito pessoal do que é que é sermos gostados ou não sermos gostados. Claro. E portanto aí percebemos um bocadinho como é que nós estamos a medir este ser gostado ou não ser gostado. E acho que isso é um trabalho ótimo para quem quer conhecer alguém e os pais obviamente querem conhecer os filhos, perceberem como é que os filhos medem as suas relações. Sem dúvida. Bom, poderíamos ter aqui muito mais perguntas, mas na verdade estas perguntas existem no livro. Oh Isabel, não resistem a perguntar-lhe o seguinte. Se por acaso depois deste projeto está outro preparado, está outro na calha, porque dados os resultados que são tão interessantes e dada a história da Porto Editora, que é sem dúvida uma editora muito ligada ao ensino, às nossas crianças, enfim, acho que todos nós pais conhecemos muito bem a Porto Editora, há alguma coisa na calha que se possa aqui desvendar ou não? Neste momento ainda estamos à espera para ver qual será o percurso deste livro que acabou de sair para as livrarias, não é? Mas eu acho que tendo em conta o interesse tanto das crianças como dos autores, dos vários especialistas, acho que é perfeitamente plausível pensar num segundo volume e eu espero que aconteça, porque realmente foi muito gratificante fazer este livro. Bom, da minha parte já lhe garanti, vou levar um para a escola para que se calhar a educadora do meu filho tenha outras ferramentas, não é? Para os outros meninos também e eu obviamente como mãe já o li, mas acho que é extremamente importante e volto a dizer muitos parabéns por esta obra. Manuel, que continuem o extraordinário trabalho que as aldeias SOS já nos habituaram nestes 50 anos e do trabalho que têm feito junto de tantas crianças. Soutor, muito obrigada até por ter que encarar aqui algumas destas perguntas, que a resposta olha, fica aí, fica no ar. Muito obrigada. Obrigado. Em nome das aldeias, eu queria agradecer também muito à Porta Editora por se ter lembrado nós e para exprimir o quão grato foi para nós participar neste projeto com o qual iremos fazer muita reflexão, inclusivamente com as nossas crianças, porque achamos que é uma ferramenta de trabalho muito útil, muito interessante, com um painel de autores que foi muito bem selecionado, temas muito pertinentes e com certeza que é da nossa parte, e muito obrigado mais uma vez, que as crianças vão agarrar. As crianças agradecem, exatamente. Um grande aplauso, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.